É isso aí pessoal, segunda-feira 27 de fevereiro de 2017 Estou aqui no bairro Dilma Couto em Santos Com certeza que vocês conhecem esse lugar aqui Que é a avenida, vamos dizer assim, onde acaba a avenida, onde começa a avenida Conselheiro Rodrigues Alves E começa a rua Almirante da Mandaré Exatamente aqui, olha, na esquina, próximo aqui da esquina com a rua José do Patrocínio Tem vários pontos que eu já falei pra vocês, né? Aqui por exemplo, exatamente nesse local, funcionou durante muitos anos O ponto final de bondes do Macuco, era a linha 5 e a linha 25 Sendo que a linha 15 ficava ali, ia um pouquinho mais adiante E fazia o ponto final ali na esquina do Canal 4, da Siqueira Campos, né? Mas, um outro ponto pitoresco é que aqui, no finalzinho do século XIX Exatamente em 1896 Nessa região não existia esses armazéns, não existia nada disso aqui Aí, estavam fazendo perfurações com aquelas sondas, né? Pra fazer análise do terreno Não sei se até pra construir talvez armazéns aqui pra ampliação do porto Mas, quando a sonda atingiu 17 metros de profundidade E era um calor enorme em Santos De repente, começou a expelir uma água quente Uma mistura de gás, etc Que ficou conhecido como o Vulcão do Macuco Era exatamente nesse ponto aqui Muita gente passa por aqui e nem imagina, né? O Vulcão do Macuco Que assustou muita gente, achando que tinha um vulcão Porque era uma época de muito calor em Santos E é algo assim inusitado Então, o local exato era por aqui Outro fato interessante que eu vou contar pra vocês É que aqui existia Também Nesta parte aqui Talvez um pouquinho mais adiante ali Onde tem aquele prédio verde Na rua Eusébio de Queiroz Uma grande instalação Da Salmac Que era uma empresa Que trazia sal lá do Rio Grande do Norte Através de navios, né? E havia uma grande esteira rolante Que saía aqui do porto E alimentava ali a empresa Salmac Que não existe mais E a Salmac Levava o sal Através da ferrovia, né? Claro, depois havia um sistema de refinamento de sal E etc Hoje a gente nem vê sinal da passarela Da esteira rolante Nem de nada, né? Mas isso fez parte da história de Santos A gente está aqui numa região chamada Perto do Cais da Mortona Que era o nome Utilizado na época Alguns anos atrás, né? Lembrando que o porto de Santos Até a década de 70 Ele só chegava até aqui Ele não avançava lá Além da bacia do Macuco Então É interessante que depois foi aberta A Avenida Portuária A bacia do Macuco Propriamente dita, né? A partir da bacia do Macuco E etc Também é interessante lembrar Que boa parte Do Cais de Santos Especialmente essa parte aqui E mais uma parte ali perto do mercado Era uma região Que foi aterrada Para o porto ficar alinhado Então Tem muitas áreas aqui Que eram No passado Mar E foram aterradas Para construir os armazéns Eu estou passando aqui Que eu quero Eu fiz uma pesquisa A respeito Dos outeirinhos Outeirinhos Significa pequenos morros Morrinhos pequenos, né? E é uma região Que deu nome a um lugar Ao bairro De outeirinhos Havia dois outeirinhos E eu vou Eu fiz um Vamos dizer assim Uma comparação Com mapas antigos e atuais Para tentar localizar Onde eram os outeirinhos Então Fazendo aí A sobreposição dos mapas Eu cheguei a essa conclusão Vamos falar um pouquinho Enquanto eu não chego Lá nos outeirinhos Que não existem mais Na verdade Sobre o bairro do Macuco Que é o bairro ali, né? O bairro do Macuco Teve esse nome Porque as terras Pertensiam A Francisco Manuel Sacramento E ele tinha um hábito E ele tinha um hábito Nas suas terras Inclusive Parte das suas terras Foram adquiridas Do espólio Da família Andrade Andrada e Silva, né? José Bonifácio E tudo mais Justamente porque José Bonifácio Tinha a sua chácara A sua área rural Onde eram os outeirinhos Onde eram os morrinhos, né? E o Francisco Manuel Sacramento Gostava de caçar Na sua grande propriedade Que na verdade Era um imenso descampado Macucus Uma ave Chamada Macuco E aí ele gostava tanto Que ele acabou Virou um cognome Para ele O nome pegou tão forte Que ele acabou Colocando o seu nome Macuco No seu sobrenome E os seus filhos Também tiveram o nome Macuco Por causa justamente Desse apelido Luísa Macuco Por exemplo Era uma das filhas De Francisco Manuel Existe uma avenida Francisco Manuel Ali do lado da Santa Casa Eu não sei se exatamente Se é a mesma pessoa Mas Talvez até seja O nome dele era Francisco Manuel Sacramento Macuco Macuco acrescentado depois Olha Pelos meus cálculos Bom Então aí Voltando ao Macuco, né? A prefeitura Para fazer uma nova Expansão da cidade de Santos Ele começou a vender Suas terras E ter a construção De casas Já Com Vamos dizer assim Melhores condições sanitárias E aí O bairro do Macuco começou A vila Macuco Começou a ser ocupada Tanto é que existiam ruas Que tinham o sobrenome Macuco Depois foram mudadas de nome Por exemplo A João Alfredo Conselheiro João Alfredo Era a rua João Macuco Tinha a rua Ana Macuco Assinador Dantas também Tinha o nome José Macuco A única que Vamos dizer assim Prevaleceu Foi a rua Luísa Macuco As demais foram trocadas de nome Bom Estou chegando aqui Numa área Vamos dizer assim Que não foi tão aterrada Porque pelos meus cálculos Um dos outeirinhos Ficava por aqui Nessa região Essas aqui são As oficinas das dotas Então estou aqui Nessa região Aqui No Rio Pacífico Que tem também As suas esteiras de exportação Lá pra trás Então exatamente Nessa região Aqui Eu estaria Se eu voltasse Vamos dizer assim Esses morrinhos Esses outeirinhos Eles foram demolidos No comecinho Na primeira década Do século XX Então 1900 Até 1910 Então se eu voltasse Há um pouco mais de 100 anos Eu daria de cara Aqui com um pequeno morrinho O primeiro dos outeirinhos Pra vocês terem uma ideia Da dimensão Ander comparando Outeirinhos é como se fosse Uma mini ilha Porchilha Urubuqueçaba Ok? É de Santos Isso é uma ilha Um tamanho menor Mas é como se fosse Um pequeno morrinho Vamos dizer assim De uns 15 metros de altura Sei lá Aqui é a região Do Concais Onde temos também Embarque de passageiros De cruzeiro Como são muitos navios Os passageiros Às vezes tem que sair daqui Se deslocados de micro-ônibus Para os navios Em outra parte Então aqui seria Mais ou menos Um dos outeirinhos Por isso que essa região É chamada de outeirinhos Quando José Bonifácio Na época de José Bonifácio Estamos falando do comecinho Do século XVIII Ou seja Do século XIX Perdão 1800 A família de José Bonifácio Tinha um sítio Uma chácara E José Bonifácio O sonho dele Era terminar seus dias Nessa chácara Que seria essa região Essa região Que nós estamos Pelo que eu vi É uma região Que já não foi aterrada Já era Aqui já era chão Por causa do outeirinho Que o outeirinho Eu vi que não era Que era nessa região Notem aqui Vou ser sincero Para vocês Esse vídeo Era para ser um bike vlog Mas pela falta de bicicletas É um bike Um bike não É um vídeo a pé mesmo Mas até que é interessante também Olha lá Uma locomotiva bonita Muitas terras Partes aqui Prédios Que eram da companhia Docas de Santos O Escodesco Foram arrendadas Para empresas particulares Privatizadas Vamos dizer assim Olha lá O terminal de passageiros O trem Vou falar para vocês É a primeira vez Que eu ando a pé aqui E essa é a primeira vez Que eu andasse de bicicleta Porque ali tem a ciclovia Mas como a vontade De fazer o vídeo Era tanta Que eu não vou esperar Um dia para fazer Essa Esse vídeo Também aqui Perto daqui Chegavam as pequenas Pequenas locomotivas Que traziam pedra Lá dos morros Para a construção Dos armazéns Então havia uma pedreira Lá no Jabaquara E A pedreira do Jabaquara Trazia Providenciava Provia aqui A região de pedras Agora O outro outeirinho Eram Eram dois outeirinhos O outro outeirinho Ele ficava Junto A atual O atual monumento Em homenagem A Nossa Senhora de Fátima Então a gente Está andando aqui É isso aí pessoal Já atravessei aqui A avenida Estava ali né O outeirinho Que nós passamos Onde seria Um dos outeirinhos É ali Um pouquinho ali Naquela região E agora Nós vamos em busca De onde ficava O outro outeirinho E pela minha Sobreposição de mapas Conforme eu falei Para você Comparando O mapa Do comecinho do século XX Até o mapa atual O outro outeirinho Ficaria ali Do lado Da atual imagem De Nossa Senhora de Fátima Existe um monumento ali Que foi construído Na década de 1950 E fica ali Aqui existe Notem que existe Trilhos e tudo mais Antigamente Até um tempo atrás Antes da reforma Do porto Da construção Na perimetral O acesso Era mais fácil Hoje em dia Notem que tem muros Então tem que passar Por aquele pedacinho estreito Etc Mas existem procissões Existe a devoção Ainda Continua Existindo a devoção Claro Não só pelos portuários Como as pessoas Que Tem aí a veneração Por Nossa Senhora de Fátima Existe até uma procissão Que todos os dias Treze Vem lá Da igreja parecida Atravessa a pé Vindo Toda aquela região ali Passa pela igreja São Benedito E chega até aqui Bom O outro outeirinho Então Ali está A imagem O monumento Em homenagem A Nossa Senhora de Fátima O outro outeirinho Ficaria aqui Exatamente Onde está escrito aqui Bagagem Nessa área aqui mesmo Até perto dessas árvores aqui Os outeirinhos Já ficavam A beira mar Como ali Vocês podem notar Ali temos o mar Temos o estuário De Santos Vamos dizer assim Então de fato O outeirinho Ele ficava pertinho Da água Então era nesta região aqui O segundo outeirinho Por que? Aqui era a chácara De José Bonifácio No começo Vamos dizer assim Em meados Do século 19 Então aqui Seria a localização Desse outeirinho Então temos os dois outeirinhos Que dão nome ao bairro De outeirinho Que Outeirinhos Que é onde nós estamos Ok? É isso aí minha gente Andando aqui pela cidade de Santos Falando um pouquinho Sobre as coisas da cidade Neste dia 27 de fevereiro de 2017 Valeu? Grande abraço E até a próxima